Olá, meus amigos, que está aí do outro lado da telinha acompanhando o programa De Olho no Social. A melhor notícia do Estado de Goiás é aqui e nós estamos De Olho na Política. Vocês vão acompanhar essa grande reunião que esteve em Goiânia. O vereador Anselmo Pereira vai deixar aí as suas recomendações e a sua opinião e os seus apoios. Roda a matéria. Essa reunião é uma reunião de lideranças que vai fazer as suas escolhas. Primeiro para o governador, que é o governador Ronaldo Caiado, que está fazendo um dos melhores trabalhos dos últimos tempos no Estado de Goiás. O senador, que está também sendo escolhido por esse agrupamento, que é o senador Baldi, que já foi ministro, que já foi deputado federal, que tem feito uma folha de serviço prestado, não só para Goiás, mas para o Brasil. Também é uma escolha muito importante do atual deputado federal Adriano do Baldi. O Adriano já é um deputado federal e que também veio assumir esse compromisso com todos nós. E, em particular, o nosso querido vice-governador, Linco TJ, que agora deixa de ser vice-governador e vem para ser deputado estadual. Esse é o quarteto que eu tenho certeza absoluta que deverá, não, vai ganhar as eleições e vai servir mais e melhor às causas do Estado de Goiás e de Goiânia. Vereador, o senhor é sempre procurado por vários políticos, né? Devido à sua força política. Como que o senhor vê tudo isso? Na verdade, é porque você trabalha, porque você dá atenção para o seu eleitorado, porque você, ao mesmo tempo que trabalha e dá atenção, você simplesmente faz a diferença prestando o serviço que ele quer. Essa é a receita de ter ao seu lado pessoas que legitimam o seu trabalho e vice-versa. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar.